Medidor Medidor de medidor A gente tá comprando algumas coisinhas pra nossa casa, né? Pra nossa casinha E depois a gente vai fazer vídeo mostrando tudo pra vocês E preços também Mas eu só vou dizer a vocês que tudo isso aqui que a gente tá pagando Cada um desses objetos é 2 dólares Tá pegando uma seção bem barata aqui Ó, tá com o botão aberto aqui Só tô com o casaco sem camisa por dentro Estamos agora em Jackson Heights Que será o nosso novo bairro Vou mostrar pra vocês só a paisagem No verão, mas eu já tô imaginando o inverno Tá, ó As montanhas bem na nossa frente Mano, esse aqui tá cheio de neve Vai tá assustadoramente incrível Aqui é um bairro novo, desculpa É, eu ia falar isso Aqui é um bairro novo e tá tendo muita situação Muito Aqui é um bairro um pouco mais sick do que o que a gente tá Apesar de eu acho que talvez vocês acharem O que a gente tá Agora, né? A gente vai se mudar só daqui a um mês Bonito porque ele já é mais antigo em casa Mas já tem um tempo Tudo já tá mais... Mas as coisas aqui, ó Tudo no cimento ainda Cimento Cimento A gente vai analisar o vídeo das compras, né amor? Sim, a gente fez umas comprinhas A primeira parte, né? De várias É A gente fez umas comprinhas pra... Mobilhar a nossa casa O nosso lar novo É E aí a gente vai mostrar tudo pra vocês e música que conseguisse Exatamente Bem certinho Então fiquem aí com um pedacinho do nosso barco novo Ai, vou cantar a música I try so hard Só veio um look park na minha cabeça É como é das casas aqui, ó As casas aqui são bem maiores Mas a gente percebeu que aqui o nível é um pouco mais chique, né amor? É, é um pouco mais chique Enfim, não que a gente quere ser chique, mas foi o que apareceu Acho que é por aqui, amor Quer dizer... Não É na hora que a gente pegou a outra terra A gente tá indo no caracol O caracol já quer conhecer, né? Tem uma tirolesa, né? Claro A gente vai lá agora Enfim Vamos dar tchau pra galera Pera aí Tchau Tchau No vídeo a gente vai explicar Quer dizer, você já virou o vídeo, né? Porque esse aqui tá no final E não tem o que eu explicar Porque eu já expliquei no vídeo Enfim, vai porque eu tô gravando isso antes de fazer o vídeo Tchau Valeu Ó, o que a gente percebeu, né amor? O cara tem aqui um estacionamento, ó E bota o... A lanchinha dele ali, ó O barquinho dele Leva lá pro lago E vai curtir Por que não? Por que não, né? Ó, uma coisa que vocês... Não sei se vocês perceberam, mas... Não tem fio de eletricidade Tipo... Dá pra soltar uma pipa tranquila aqui, ó É A cidade fica muito mais limpa, né? A cidade fica muito mais limpa Mais bonita de se ver Ali, ó... Ó, os postes tem, ó Isso aqui é poste Poste tem energia solar Mas você não vê fio, ó É outro nível Olha o menino gritando aqui Eu fiz aqueles barulhos Mano, deve tá ventando pra caramba no celular Desculpa Eu finalizei o vídeo Agora eu vou finalizar de novo A água tá crescendo Ó, o nível Como tá As construções aqui Muita construção Enfim Depois a gente vai fazer o vídeo Da nossa casa No momento certo Quando a gente se mudar Quando tiver tudo direitinho, né, amor? E aí vai ser mais um vídeo Mostrando o nosso flat novo É um flat bem maior Mas... Ainda continua sendo um flat, né? Enfim Vou dar só o spoiler aqui pra vocês E aí é isso Beleza? Agora a gente vai pro parquinho Isso aqui Passa aqui assim A surpresa já foi estragada No primeiro vídeo Mas não tem problema, não A medida que a gente for fazendo as feirinhas A gente vai mostrando a vocês É, pode ser que a gente nem deixou lá Esse vídeo agora Não vai Volta, volta Não tem problema, não A gente vai pro parquinho aqui Pra ver qual é do parquinho daqui A gente já viu o parquinho do nosso bar Dentro da escola primária E a gente vai ver agora o parquinho daqui O carro ficou ali, ó E agora a gente tá subindo aqui Pro parquinho Ele tá subindo por aqui Por aqui, ó Ó, ele tá vendo já um círculo ali Que eu não sei o que é Agora pra lá Vamos embora Vamos Segura, tá? Só deixa, só deixa, vai Vai, amor A menina A menina, como vai A gente encontrou uma galera do Brasil aqui A menina brasileira A mãe tá bem E aí, gostou? É muito legal Continua? É muito da hora Muito legal Isso aí que ele tá fazendo Dá pra fazer de patins Caraca, velho Ei É um paraíso A Nova Zelândia é foda pra caralho A Nova Zelândia é foda pra caralho Me desculpe Você, patriota aí Que foi lá no congresso Fazer merda A Nova Zelândia é muito boa A gente fez uma amiga aqui Ele tá maluco Olha o passarinho comendo o negócio Isso é o quê? É isso que eu tava me perguntando Que danada é isso? Que tamanho? Se você quiser Pode ir Eu tô fora Eu tô com 100kg, vida Não dá não pra mim, não É isso aqui que é uma cama elástica? Cara, que parece uma piscininha Isso, vai aguentar meu peso aonde, cara? Ah, que é isso? Coitando nada, bicho É, mas é cama elástica Vai pro primeiro É legal, é divertido Ah, mas aguenta Gente, tem coisa de música aqui Espera aí Olha isso aí Eu tô com a cabeça Se assiste no momento Vem, depois Vem E aqui o carrão Tem o carrão Já tem a moça Do carrão Tem isso aqui também? Aquela parte de toca de tu, né? É Ele é professor de música É, ele sabe Dá choque? Dá choque? Uhum Dá choque Vai amor, dá choque Vai Cuidado Cuidado amor, pelo amor de Deus Dá choque o negócio Carulho de chute Desce aqui, Ló Ló, vai mostrando Tem um binóculo ali em cima Vai amor, desce Desce que vai chover Só tempestade Olha a tempestade sinistra aqui Eita Ai meu Deus do céu Fico pensando Tipo um negócio desse Uma coisa artística Bonita Enquanto no Brasil Roubavam tudo isso aqui Pra levar pra casa Pra botar nos portão Olha É um Sei não Tem que ter umas três gerações Pra melhorar E se melhorar Vai amor Manda brasa Já tô ouvindo tua voz aqui Vamos ouvir na voz dela aqui Oxi Mas deu choque? Não Ah, então foi de boa Toca em mim não Toca em mim não Que tu vai dar choque Deu? Deu não Vamos fazer o último vídeo Que a gente já mostrou Praticamente o parquinho Do Shotover Ou do Jack's Point Me filma ali Mostrando a pazinha Pra gente finalizar Com chave de ouro Vem mulher Porque eu tô cansada Eu tava brincando E tem essas outras pazinhas aqui também E tem essas pazinhas aqui Vamos finalizar com chave de ouro Agora sim Pela milésima vez Vamos finalizar Tá finalizado Valeu Valeu Gente, a gente não consegue finalizar o vídeo Porque é tanta coisa massa Passar Primeiro cachorro vem brincando ali Isso aqui Isso é pra fazer churrasco, galera Tem gás aqui embaixo Gente, só pra você saber É isso Pra fazer churrasco Isso é público, tá? É público É de graça Tudo é Free total É isso aqui É isso Meu amigo Começando mais um vídeo Nós vamos falar pra vocês Algumas novidades Que a gente vai dizer E temos três sacos gigantes aqui do Kmart Né, vida? Sim Nós fizemos comparação com o Warehouse E tudo saiu mais em conta no Kmart Não, assim, não foi bem mais em conta Mas a gente conseguiu economizar alguns dólares aí Bom, a gente, primeiro de tudo O que é que a gente comprou? Foi comida? Não Nós compramos utensílios de casa Por que compramos utensílios de casa? Isso a gente já tem tudo aqui, né? Porque a gente vai mudar de casa novamente Novidades A gente não contou nem pra muita gente É A casa que a gente está agora É uma casa de dois meses Praticamente Temporária Nós estávamos num flat alugado Tipo um hotel Que foi aquele primeiro vídeo lá Mais antigo Que a gente mostrou pra vocês E a gente precisava Arrumar uma residência com muita urgência E aqui na Nova Zelândia Eu acho que o ponto mais negativo que tem Dentre Acho que mais em Winston, né? Mais em Winston Dentre 99% de coisas tão boas que tem aqui Realmente a dificuldade de achar Um local Uma residência Em Winston É muito grande Muita gente Até pra arrumar um quarto É muito complicado Porque eu acho que tem mais pessoas aqui Do que locais Do que residências Na verdade Winston Ela é uma cidade muito turística Então assim Sempre Winston está recebendo pessoas de fora É Aí o que é que as pessoas preferem aqui? Eles preferem pegar uma casa De quatro quartos, por exemplo Três quartos E aí alugar os quartos E não alugar a casa completa É o que acontece Pra quem mora aqui E tem uma família Que é a casa da gente É um casal A gente não se vê A gente não queria estar morando com outras pessoas Por caixão de privacidade E mesmo assim Se a gente fosse atrás de uma casa pra compartilhar Em um quarto Ainda estava difícil Ainda é difícil Por causa da quantidade de pessoas que tem aqui Winston é uma cidade pequena Que comporta facilmente 40 mil pessoas Mas tem época do ano que tem Não, acho que até mais Porque passa muita gente Vem muita gente pra cá Tem muito hotel Mas resumindo Acho que eles já estão ficando com raiva Se eles querem ver o que é de comprar E preços E tem preços aqui Mas só pra resumir E dar a notícia assim Rápido Que depois a gente vai falar mais detalhado O que é Essa casa Esse flat Que a gente já mostrou aí No canal É de um brasileiro E a gente veio falar com ele Pessoalmente E aí a gente conseguiu E por milagre e benção do senhor E por essa mulher ser A mulher mais incrível do mundo A gente conseguiu um novo flat Até maior do que esse Alguns metros maiores Conseguimos juntos Juntos Até maiores A gente conheceu os donos da casa A casa ela é dividida em duas A casa principal E o flat que fica ao lado E atrás É Geralmente as casas Desculpa te faltar Mas geralmente as casas Aqui em Quinston Elas são assim O dono ele compra o terreno E aí faz duas Três casas E aí ele Ele aluga Que recebe né Recebe semanalmente E tudo mais Temos de valores Nós vamos falar Quando formos achar O novo flat E quando já tivermos É Eu ia falar Dormindo no flat Mas já vivendo no flat Já vivendo no flat Contudo Essa é a nossa primeira compra Pro flat A primeira A gente vai comprando aos poucos Muita coisa Porque o flat Ele já tem Amopilha Quase completa O flat já tem Lava louça Fogão Geladeira Lava Lava Outra de secar Banheiro completo Seca toalha TV Só não tem um sofá Só não tem um sofá Que a gente já Por incrível que pareça A gente comprou um sofá Cara é muito loucura É É loucura A gente poderia ter tido dois sofás Mas a gente não tem sofá lá E aí a gente vai levar o nosso Porque a gente comprou Enfim E a cama também Tem guarda roupa Tem solto Tem tudo Mas não tem a cama Então a gente ainda vai precisar Comprar a cama E os utensílios Como prato Que é o que a gente vai mostrar Pra vocês Resumindo Essa compra Essa compra aqui Essas três sacolas gigantes Deu um total de 191 dólares Dólares Neuzerlandeses A gente não vai mais ficar falando De porcentagem Tá, 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 tá Mas se você quiser fazer a porcentagem Isso equivaleria a mais ou menos 5,5% do salário mínimo Pra uma pessoa Já que é eu e ela juntos Seria equivalente a Menos de 3% É 2% e uns quebrados Pra mim e tu A gente conseguiu fazer Essas compras, né Se a gente quiser fazer Também cálculo brasileiro Pra fazer comparação Salário mínimo Verso tudo Vamos fazer bem rápido aqui 5% de um salário mínimo Se 10% é 130 5% é Se 10% é 130 70 reais É 70 reais 70 reais Não é de 75 É 65 É 65 65 reais Então Então Imagine que vocês no Brasil Com 65 reais Teriam que comprar tudo isso Que a gente comprou Vocês conseguiriam comprar? Não Óbvio que não E acabou A gente sabe que não Pelo amor de Deus, né Vamos deixar que você trouxe Tem 3 notas aqui Essa é de 56 Essa é de 70 E 90 70 dólares E 90 E essa é de 64 Eu vou mostrar Bem perto pra vocês O total Bem rápido Quem quiser pausar o vídeo aí Pausa E depois a gente vai mostrar os produtos Eu acho que eu sei decorar Do valor dos produtos Mas olha Foi na Keymart Essa é a nota fiscal E aqui É o valor total Óbvio que é 64 Dólares, tá? E 184 Pode relevar É 64 dólares Aí deu Esse aqui Tá aqui tudo que a gente comprou Em inglês O nome E esse deu 70 Aqui, ó Total 70 Ah não O total aqui Eu falei Ah, então O total tá aqui 56 70 E o outro total tá aqui Eu mostrei o lugar errado 64 e 40 É isso Essa foi 13 itens 18 e 6 itens E agora vamos pra Vamos mostrar É, eu acho que eu sei falar O valor de tudo Mas depois a gente comprou Mas vamos compreender Mas vamos compreender Ai, para não ficar muito grande Afasta aí um pouquinho Aqui a gente comprou 6 taças de vinho Vinho tinto 6 taças de vinho Já quero abrir Também Vamos ver se vai quebrar Seja Agora que a gente tá Tão frio Não, né Tão frio Nem confio Mas tem um aqui Aqui, beleza Oi Cuidado Cuidado Mas aqui 6 taças de vinho Desse tipo assim Que é bem legal Vinho tinto Ele faz isso Que eu sei Tá tremendo Tá tremendo Amor, não vamos Pegar Meu medo é quebrar Amor de Deus 6 taças de vinho Vamos deixar aqui É assim ou ao contrário Não sei Não faz a terra 6 taças de vinho Beleza O próximo Que a gente comprou Foi esse Pool Chopper Eu peguei Pega ali o durex O estilete Esse aqui É aquele Negócio De triturar Verduras Essas paradas Cebola Alho O que você quiser Tomate Tomate Então Vai abrindo Eu vou pegar É comum Estar no Brasil Também É É mesmo É igual O que a gente tinha É É um pouco diferente Ele é um pouquinho maior Mas é muito parecido Não parece que foi na manhã É Quando a tua mãe Beleza Volta aí O que ele está O medidor de água Normal Ah, valor né Esse foi quanto Esse daí foi 14 Foi 12 12 Isso aqui foi 6 E acho que 6 6,50 Isso aqui foi 2 dólares 2 2 dólares Isso aqui também foi 2 dólares Colher de De pau Esse aqui também foi 2 dólares Que é um pegadorzinho De silicone A xícara foi 2,50 Essa xícarazinha cinza A gente também Pra falar A gente tentou Fechar as coisas Em cinza e preto Algumas coisas Isso Pra combinar com as coisinhas Outra caneca Preta 2,50 Essa aqui 2,50 E essa aqui 2,50 Então essas 4 caneca Foram 10 10 dólares Lá na Waterhouse Eu estava dando uma olhada Cada caneca era 5 dólares Então a gente economizou lá 5 dólares Uma garrafinha de água Cinza Pro meu amor Porque a minha Tá por aí Que é preta A minha tá linda 10 dólares Aí como a minha é preta Eu peguei um cinza pra tu É térmica Aguenta Quanto foi essa daqui? Isso aí 8 dólares 8 dólares Esse pegadorzinho De silicone Bem interessante Que foi Cinza também É 2 2 dólares 2 dólares Acabou esse só Beleza Ah aqui Um tapetão De banheiro De banheiro Pra colocar no banheiro Esse eu acho Que foi 7 dólares Não, não, não Foi mais Esse aqui foi 14 eu acho 14 Ou foi 12 Eu não sei Só uma coisa Só uma coisa Aí de tapete Vou achar Vou achar o prato Que tá em cima Pratos cinzas Compramos pratos Lindo Os pratos Como são lindos Dois pratos cinzas No comentário No vaso Foi Ah os pratos Foram 2,50 Também Então só de prato Foi 10 dólares Também E aquilo ali Acho que foi 12 dólares Eu não me lembro Boa Também 2 cinzas 2 cinzas E 2 pretos E 2 pretos Esse Descansa Panela Foi quantos a 1? Dois 2 dólares Cada um Aí eu comprei Eu peguei os 4 Ah, peguei os 4 Peguei logo Tá Então tem 4 Descansa Panela Vai falando Que é Isso aí também Isso aqui foi 2,50 Cada um Só pra ver se tá filmando Eu não lembro Mas é pra colocar o prato Tá, tá filmando É, pra colocar o prato De cima Esse aqui foi quanto? Acho que foi 2,50 2,50 Então mais 10 dólares Compramos esses Descansa Pratos aí Descansa Pratos Vou deixar eles aqui E Pra fazer esse saco A taubazinha Tá boa Tá boa Tá uva Zinha Tá uva Tá uva Zinha Cating boy Pra cortar a carne Pra cortar o que quiser Estamos acabando já Isso aqui foi impressionante É Temos 16 peças E E Custou Mano O material É muito top É, bem legal Vai ter uma colher Colherzinha Vou mostrar E Gato Esse aqui custou Foi É 16 14 Eu sei que assim Tinha mais baratos Mas a gente Tinha de 12 Preferiu Um par mais carinho Mais caro Pra ser De melhor qualidade Deixa eu ver se eu não consigo Pra gente poder mostrar Esses utensílios aqui Eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco Que é tipo Ó Eles são bem Ah tá Legais aqui Grossos De inox Você vê que é bem pesado É Tem um peso Né É Bem legal Enfim A gente pegou também Esses aqui Esses utensílios Essas com madeira Concha Espadu Todas pretas E saiu por Por uns Foi seis dólares Acho que seis dólares Seis dólares Foi Eu fiquei Beste Caraca Mano Tudo isso Por seis dólares Gente A gente tá falando De uma compra Que no Brasil Seria equivalente A 65 reais Se fosse comprar Elas por elas Tipo Ah Cinco por cento e meio Do salário mínimo A da gente E uma pessoa Compraria isso Tudo Que a gente comprou agora E no Brasil Se fosse cinco por cento Seria 65 reais Eu tô falando De uma pessoa Que ganha um salário mínimo Ah Eu ganho dois mil Eu ganho três mil Aí pra você Mas mesmo assim Se você ganhasse Três mil Quatro mil Ainda você não ia conseguir Pega cinco por cento Do salário de uma pessoa De três mil Não ia conseguir comprar isso Não Eu sei porque Tu já foi atrás Tu já comprou Outra coisa Eu também já comprei Pro meu apartamento Porque a gente sabe isso Vamos lá Primeira Essa foi seis e cinquenta Tinha um conjunto De três por dez Lembra? Lembra Só que eu achei Desnecessário As manhã Ela tinha comprado Mas eu acho Mas eu acho necessário Porque tipo Qual é a chance Que a gente vai usar A peneira Muito pouco Fazer um suco Alguma coisa Então tipo Pra que três? É, tá ótimo Mas se a gente Empresar depois A gente compra mais Compreu essa parada Eu queria gastar muito Mostra os copos Copos Básico E bonitinho Lindo Quanto foi esse conjunto Esse conjunto Foi oito dólares Oito dólares Uns pregadorzinhos De cozinha Pra pregar Alimento Para não usar Aqueles pregador de madeira Que aqui nem tem Aqui só tem desses Então Foi três dólares Foi três dólares E cinza Tem um imã Aqui atrás Se a gente quiser pregar Na geladeira É, legal Caraca Nem sabia Que ele tinha Ima também É Vai daí Bota Joga ali Ah, por isso Que foi mais caro Então E pra finalizar A gente pagou Acho que Vinte e um dólares Eu acho Vinte e um Alguma coisa A frigideira Top Essa frigideira De cerâmica Tá De cerâmica Essa frigideira Quem vende Uma dessa É a Polishop E a Polishop Cobre mais de Duzentos reais Na frigideira Isso porque eu comprei E aqui eu paguei Vinte Só a frigideira É duzento Não No Brasil Então já foi Não é da mesma marca Lógico Não é mais É, não é da mesma marca Eu não sei se vai durar Tanto quanto Mas enfim É uma qualidade Muito foda Cara É muito massa Enfim Tem um cabo Meu que é madeirado E a frigideira Custou Vinte Vinte e vinte e um dólares Se eu não me engano E é isso Então essas foram As nossas comprinhas As nossas comprinhas Vira aí pra cima Que eu vou filmar de cima Certo Quer que eu confira Só os valores Pra poder Não, acho que não Acho que deu pra entender Ai Acho que Deu Mas você quer? Não Então Ok Já postou a nota fiscal Eu mostrei a nota fiscal Eu até falei Tipo Ah Quem quiser dar pausa Dá pausa Enfim Mas é isso Os valores Realmente a gente lembrou De tudo Então foi isso Que a gente comprou E Paz Manda beijo Valeu galera Tamo junto É nóis Beijo Beijo Sobre Ah Peraí Sobre a casa Sobre a casa A gente Vai se mudar No próximo mês Isso A gente conseguiu Um local Só pra gente E Só que assim Como o Matheus falou A casa é praticamente Toda equipada Mas a gente vai precisar Comprar algumas coisas Então À medida que a gente For comprando A gente vai mostrando Pra vocês É isso Falando preço E isso E eu percebi Que o cinza Combinou também Com o nosso sofazinho Que é cinza Sim A gente tá nessa base Do cinza No preto Tchau galera Tchau galera Beijão Dá um soco aqui na câmera Primeiro eu vou dar uma sambada E dá um soco na câmera Boa